Um vídeo que eu venho adiando há muito tempo é sobre a questão do flúor, mas como eu não paro de receber e-mails e pedidos sobre esse tema, aqui vai! Refrigerantes, bebidas energéticas, assim como o alto consumo de alimentos ácidos, incluindo o suco de limão, o vinho e os doces, alteram o pH da boca e permitem a erosão dos dentes pelas bactérias que estão ali presentes. Para preservar os seus dentes, as consultas periódicas com o dentista são fundamentais, principalmente para a remoção dessas placas bacterianas. Em relação aos governos, vários países adotaram, principalmente a partir da década de 1970, a fluoretação da água. Por quê? Porque o flúor inibe as enzimas que produzem bactérias orais produtoras de ácido. Fora isso, a maior parte das pastas de dentes também contém flúor, e é frequente a fluoretação dos dentes nos consultórios dentários, justamente com o objetivo de fortalecer o esmalte dentário e prevenir as cáries. O problema é que altas quantidades de flúor ou de fluoreto podem gerar problemas de saúde, problemas esqueléticos, calcificação de tendões, calcificação de ligamentos, deformidades ósseas, além de problemas neurológicos. As principais características da fluorose, do excesso de flúor, são o aparecimento de manchas brancas nos dentes, deformidades ósseas ou articulares, rigidez nas articulações, dores de cabeça, dores de estômago, fraqueza muscular, e danos ao sistema nervoso. A fluorose é endêmica em 25 países do mundo, e nesses casos, a água fluoretada não é indicada, nem o uso de pasta de dente contendo flúor. O acompanhamento com o dentista, a escovação adequada, com uma pasta ou um produto sem flúor, a redução no consumo de alimentos acidificantes, principalmente de açúcar e massas, é fundamental. Aliás, um bom estado nutricional é muito importante. Os estudos mostram que a ingestão adequada de cálcio reduz o risco de fluorose. A vitamina C, presente em frutas e em verduras, também vai te proteger contra o risco. Ou seja, um bom estado nutricional é muito importante, até porque o flúor sozinho não faz mágica. Estudos mostram, aliás, que é muito similar à quantidade de pessoas com cáries entre nações que fluoretam e nações que não fluoretam a água. Mais controvérsias apareceram quando a China passou a fluoretar a água, já que o número de crianças com dificuldade de desenvolvimento aumentou. Com o alto consumo de flúor, a incidência de hipotireoidismo também pode aumentar. Como o chumbo, como o mercúrio, que são metais pesados, o excesso de flúor também parece ser neurotóxico, inflamar o cérebro, causando prejuízos ao desenvolvimento cognitivo, além de prejudicar o QI, o coeficiente de inteligência. Mesmo assim, um relatório recente mostrou que os estudos sobre o flúor ainda são falhos, e que cabe ao governo decidir se vai fluoretar ou não a água, levando em conta a disponibilidade de acompanhamento dentário para toda a população, do estado nutricional dessa população, assim como dos hábitos de higiene dentária das pessoas. Mas você não precisa ficar refém do governo, você também pode tomar as suas próprias decisões. Quanto mais informações você tiver, melhor. Uma das formas de saber se você está com muito ou pouco flúor no corpo é acompanhando a quantidade de fluoreto na urina. A dosagem do fluoreto é utilizada como um indicador biológico da exposição ao flúor. O fluoreto é absorvido no intestino e quase inteiramente depositado nos ossos e nos dentes. Quando a quantidade sobe muito, os rins começam a eliminar parte desse fluoreto. Então, o exame de fluoreto na urina funciona como um indicador da exposição ao flúor e a exposição ao fluoreto. O valor considerado normal é de 0,5 miligramas por grama de creatina. Valores acima de 1,5 já podem interferir no funcionamento da tireoide. Valores acima de 2 podem causar problemas cognitivos e acima de 3 pode causar redução do QI. Em breve, eu lançarei um curso sobre nutrição ortomolecular e avaliação bioquímica. Se não quiser perder nenhum comunicado, assine o canal ou então assine a minha newsletter lá no site andretorres.com . .